Oi gente, bom, eu tô gravando esse vídeo aqui, tô gravando com o meu celular, com o fone do meu celular Então, decidi gravar assim de um dia pro outro mesmo Não preparei muito cenário, não tô gravando com câmera nem nada A ideia aqui é que esse vídeo dure no máximo 15 minutos Então, qual que é a ideia desse vídeo? Eu vou fazer agora um treino, que seria um treino diário O que eu recomendo pra vocês é o seguinte Se você tá querendo ter uma prática diária, tá querendo, enfim, ficar em dia com o instrumento Tente praticar sempre, todos os dias, num tempo determinado, tá? Tenha começo, meio e fim E eu vi um vídeo do Tom Fujita, que ele é um professor de guitarra da Berklee No YouTube, eu vou colocar aqui embaixo Então, talvez esse aqui seja o primeiro de uma série de vídeos onde eu quero falar O que eu tô aprendendo na internet, ou o que eu aprendo na internet Enfim, né? E esse conteúdo dele veio muito a calhar Porque eu tava seguindo uma rotina de estudos Eu até tenho um vídeo sobre a rotina de estudos Vou deixar o card aqui do lado Mas eu percebo que, de tempo em tempo, eu tenho que mudar a minha rotina de estudo Porque fica muito monótona e eu não consigo dar conta Eu acabo dispersando mesmo Ou então, eu percebo que eu fico com uma canseira Fico pensando em outras coisas e acabo procrastinando a parte de tocar guitarra Que era pra ser super legal, né? Então eu acho que exercícios diferentes, coisas diferentes Desbloqueiam mais a cabeça da gente E eu vou fazer aqui uma rotina de exercício Que ele falou nesse último vídeo dele Vou fazer mais ou menos como ele passou E as dicas aqui são Eu nem sei se minha guitarra tá bem afinada Eu tô aproveitando o tempo que eu tenho pra gravar esse vídeo Então vai ser meio papum mesmo Mas a sugestão é Usa sempre o metrônomo Mantenha a sua guitarra sempre afinada Tirou a guitarra do bag pra usar Afina a guitarra antes de guardar Afina de novo pra guardar a guitarra descansando com o braço já afinado E assim, toque sem distorção, sem pedal, sem efeito nenhum Sem delay, sem nada, tá bom? Essa é a dica, enfim Toque o mais simples possível Até pra que você tenha mais praticidade E se você puder ter o instrumento bem a mão Eu não gosto de deixar o instrumento fora do case Fora do bag pendurado Ou então ele aberto Então sempre deixo Eu já tenho um quartinho aqui onde eu deixo as coisas Então é só ir lá pegar Tiro do case E já ligo o amplificador O amplificador tá sempre ligado na minha sala Eu só chego lá e ligar o botão dele E já tá funcionando pra eu tocar a hora que eu puder Porque o nosso tempo é bem corrido Bom, então vamos lá Então essa rotina do Tomo Fujita Ele tem... A primeira rotina ele fala de um exercício de cromatismo Então vou virar aqui pra tela E a ideia que ele fala Eu tô com um celular aqui pra eu cronometrar Ele fala assim, ó Não treine mais do que 3, 5 minutos Assim, faça treinos bem rápidos Eu vou só mostrar qualquer sequência aqui E vou tocar um pouco Então agora é o momento Se você quiser, você pode pausar esse vídeo E vir comigo também fazer o treino junto comigo Tá bom? Bom, vamos lá Bom, fui pegar o metrônomo ali Tô colocando 75 E o primeiro exercício é o exercício cromático Vou fazer rapidinho aqui pra vocês entenderem Então é... Legal? Então... Vamos lá Vou contar 3 minutos aqui, ó 3, 5... Vamos lá 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 Tchau. 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 Legal. Bom, deu três minutos. Bom, esse foi o primeiro exercício. Eu percebi assim que... É o segundo dia que eu estou fazendo o exercício. Fiz rapidinho ontem à noite, só para entender os movimentos. E... deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, eu percebi aí que, por mais que a gente tenha perdendo o seu motor, a gente consegue fazer, né? Mas qualquer extraçãozinha hoje, pelo menos, ela está fazendo com que saia do caminho aí. Então, tem hora que eu olhei para a câmera, tem hora que eu olhei para o relógio para ver quanto tempo faltava. Eu ia falar o tempo que faltava, mas a mesma maneira na hora de fazer isso. Então, é bacana. Assim, por ser uma coisa que está me causando essa dificuldade, né? Para dominar, já é interessante. Quer dizer que a cabeça está num processo aí de sacar uma coisa diferente, que eu não estou acostumado. Por mais que seja cromático. Bom, beleza. A próxima aqui então... deixa eu levantar um pouquinho aqui aí, beleza. Então, a próxima aqui que ele fala, eu achei muito legal, porque é uma técnica que eu uso muito pouco. Então, eu preciso muito dela. Então, é uma técnica que vai me ajudar bastante. Então, a ideia é essa aqui, ó. É tocar com a palheta e com o dedo 2 puxando a corda de baixo. Então, vai ser duas cordas aqui, ó. Então, a ideia é fazer aqui, ó. Primeiro, o dedo 1 e 3. Cordas 6 e 5. Depois, a gente alterna 2 e 4 nas mesmas cordas. Depois, a gente alterna, ó. 3 e 1. Então, a gente inverteu a posição, ó. O dedo 3 vai lá para cima. E depois, o dedo 4 e 2. O dedo 4 vai lá para cima. Então, fica assim. Eu vou fazer bem devagar, até porque para mim também não está muito rápido ainda. Então, ó. Legal? Então, 1, 2, 3. Vou colocar para 3 minutos, ó. 1, 2, 3 e... Ah, voltando. Estou tendo a pensar bastante. Estou tendo a pensar bastante. Pode dar pausa no vídeo e pegar. Olha lá. Eita. Errei. Especialmente. É importante. Especialmente. Especialmente. Está bem certo. Especialmente. No deviation. É importante. Eu posso contar 1, 2, 3. Especialmente. A trenação não está legal ainda. A força também é paletada. A... 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 É, deu bem nó na cabeça Eu acho que a sexta corda está bem desafinada Timer concluído Beleza, terminamos mais um Bom, vamos contar mais três minutos então Esse outro exercício aqui é a mesma coisa Só que a gente faz alternando aqui É a mesma posição, tá? Vamos lá então Três e... Eu já tinha deixado contando o meu cronômetro aqui Eu já tinha deixado contando o meu cronômetro aqui Eu já tinha deixado contando o meu cronômetro aqui Eu já tinha deixado contando o meu cronômetro aqui Eu não vou começar de novo, porque a ideia é realmente praticar e ficar bom ao longo do tempo. Eu não vou começar de novo, porque eu vou começar de novo. Eu não vou começar de novo, porque eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo, porque eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo. Eu vou treinar de uma forma diferenciada. Então, eu vou treinar dessa forma aqui. É um exemplo que eu acho que aparece dessa forma no vídeo também. Eu não lembro que escala que é, mas além de pegar essa escala, eu vou pegar a escala da maior aqui, na quinta casa. Tá bom? Então, eu vou pegar da seguinte maneira. Eu toco uma, pulo a próxima nota e daí volto uma. Então, fica assim. Eu vou aumentar um pouquinho só a velocidade. Um, dois e três e vou começar três minutos. Um, dois e três e... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maravilha, acabou o tempo então. Bom, então a próxima dica que ele dá lá é fazer um blues. Ele faz um blues em si bemol. Lembra que eu fiquei treinando ele ontem. Então, ele faz esse blues aqui. Então, esse blues aí vai ter essas jogadas. Deixa eu falar um pouquinho sobre a harmonia desse blues. Então, blues basicamente aqui, né, ó. Acorde 1, né. 4 E 1 Aí vai pro 4 de novo. E a gente vai fazer ele, vai dar uma incrementada, vai ser um blues jazz, assim, digamos assim. Então, vai ser isso aqui, ó. 1 Aí antes de ir pro 4 vai ter 1, 2 e 5. E vai pôr um diminuto aqui, ó. Seria um 4 sustenido diminuto, né, ó. E volta pro 1 A gente vai igual pro 5 Do 5 do 5, né, no caso. Então, ó. A gente vai fechar a música com Que é o último acorde, é esse quinto acorde aqui, né. A gente vai fazer toda essa progressão aqui, ó. Então, quinto O sol é o quinto do dó Que é o quinto do fá Que resolve no primeiro rock Que é o quinto do dó Que é o quinto do dó Legal? Bom, então vamos lá. Três minutos. 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 Olha aí tudo. Bom, gente, então... Deixa eu parar aqui esse metrônomo. Bom, então foi esse treino aí. Acho que durou um pouquinho mais de 15 minutos, que eu falei um pouquinho entre cada treino, né? Como eu falei, é uma rotina diária. São cinco exercícios. Se você fizer três minutos cada um, vai ser 15 minutos de exercício. E, reforçando, não é uma rotina que eu criei. Eu estou executando uma rotina, que esse professor que eu comentei, Tomo Fujita, ele postou aqui no YouTube. Então, assim, é o tipo de coisa que eu vou atrás e eu recomendo que vocês façam também. Eu também postei um vídeo sobre isso. Eu deixei o link no comecinho do vídeo e vou deixar na descrição também. Então, assim, eu percebo que eu preciso mudar minhas rotinas. Por mais que seja coisa diária, para fazer todos os dias, depois de uma, duas, três semanas, às vezes mais, às vezes menos, eu acabo enjoando, eu acabo deixando de ser produtivo para mim, por questão de automotivação mesmo. Então, assim, se você está precisando se manter em dia com a guitarra, claro, toque muita música, toque coisas que você gosta, toque coisas que te desafiam, coisas que estão sempre um nível um pouquinho acima do seu, então, bem no seu nível, para você poder, enfim, tocar a excelência, aquilo. Mas essas rotinas de estudo sempre ajudam você para você entrar no clima, para você, às vezes, aumentar a velocidade. Então, se você toca coisas que você já conhece, às vezes você acaba não ganhando muita velocidade, não ganhando muita destreza, ou até acaba ficando meio parado musicalmente, melodicamente. Então, esse tipo de rotina é muito interessante, tá bom? Bom, vocês viram aí, foi um test drive, essa rotina foi feita pelo professor Tom Fujita, e vocês podem ver na descrição aqui o link, tá bom? Tô marcando ele também, tô marcando ele nas minhas redes sociais. Não quero ter crédito por nada disso, eu estou mostrando que eu peguei essa rotina hoje, vou começar a usar essa rotina para mim, algumas semanas, e eu achei uma rotina muito bacana, porque todos os exercícios me trouxeram algum gap, que eu não estou confortável, eu posso fazer outros exercícios muito rápido, com muita destreza, tranquilamente, e aí pego um exercício um pouco diferente, e daí ele mostra para a gente alguns gaps que a gente tem. Então, recentemente, algumas coisas que esses exercícios trazem, exigem, eu posso não estar treinando. Então, é isso que eu queria transmitir para vocês, e enfim, ver se esse vídeo foi interessante, vocês podem, enfim, salvar esse vídeo aí, e assistir novas vezes, se for treinar, você recorre ao vídeo, você estuda comigo aí, cada um dos espaços aí, durante três minutos, como eu falei, tá bom? E acho que ele fala coisas muito importantes, como assim, o treino tem que ser curto, enxuto, e você tem que largar logo essas coisas assim. Então, tipo, treinou, beleza, passou o tempo do treino, três minutos cada um, vai para o próximo exercício. Ah, mas não está perfeito, senão a gente acaba se perdendo, fica horas e horas no exercício, quando vai tocar mesmo, não está exalto, já está cansado, não está mais animado. Beleza? Bom, gente, espero que você já sirva aí de inspiração, e logo mais faço mais vídeos desse tipo aí, por enquanto. espero que seja um tipo de vídeo bacana para mostrar as coisas que eu venho aprendendo, ou as coisas que o YouTube pode trazer, que forma você pode usufruir dos conteúdos que existem disponíveis também. Beleza? Valeu, gente, bora tocar a guitarra. E aí Obrigado.